Pessoal, eu gravei um vídeo falando sobre raiz quadrada. Eu sei, quem viu deve ter que pensar assim, meu Deus, que loucura aquele negócio, é o terceiro modo principalmente, tá? Então foi o seguinte, vou fazer um outro exemplo agora, que é o seguinte. Raiz quadrada de 388, tá? Se você assistiu aquele primeiro vídeo sobre raiz, veja uma dica que eu passei lá e veja como é, fica interessante. Qual que é o algarismo da unidade aqui? Câmera, oito? Oito. Vem aqui. Devagar, pessoal, a câmera me falou assim, que não é para eu ficar andando muito, não fica tonto. Eu fiz aqui, ó, um ao quadrado, dois ao quadrado, três ao quadrado, pra lula, tá? Ao quadrado. Por quê? Observe que terminei um, quatro, nove, seis, cinco, seis, nove, quatro, um. Tá reparando nas unidades aqui? Significa dizer o seguinte, tá vendo? Eu estou mirando em quanto aqui? Oito. Oito. Tem algum número que termina com oito aqui? Então você desconfia que não é exata, Glória. Entendeu? Para ser exata vai ter que termina um desses algarismos da unidade. Se não, não vai ser exata. Bom, já sei que não é exata. Tá. Então como é que a gente pode fazer isso aqui? Então tá. Só para fazer o remember, rápido. Primeiro modo. Tá? Porque eu fiz no vídeo anterior. Primeiro modo você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 388. E vai decompor em fatores primos. É par? Então dá para fazer por dois. Então por dois, isso aqui vai dar um. Por dois. Vai dar um, nove, quatro. Dá por dois ainda. Vai dar nove, sete. Putz, a vida. Noventa e sete complicou, né? Ai, não dá por dois, não dá por três, né? Então faz o seguinte, quando começa a complicar muito, deixa quieto. Então põe noventa e sete e dá um. Terminou um, acabou a tua decomposição. Então eu posso tranquilamente escrever isso aqui como sendo dois ao quadrado vezes noventa e sete. Bom, então eu vou lá e faço o seguinte, isso é a mesma coisa que dois ao quadrado vezes noventa e sete. Aí no vídeo anterior eu falei que dá para usar a propriedade distributiva da raiz em relação à multiplicação. Que é isso aqui, ó. Raiz quadrada de dois ao quadrado vezes raiz quadrada de noventa e sete. Ora, a raiz quadrada de dois ao quadrado, dá para simplificar, sobrou o que tão somente? Duas vezes a raiz quadrada de noventa e sete. E aí você para. Porque você não sabe a raiz quadrada de noventa e sete. Ela não é exata. Então o que você vai fazer? Uma forma de fazer, tá? Pensa assim, ó. Você quer descobrir a raiz quadrada de noventa e sete. E noventa e sete é um número pequeno. E eu pedi para vocês fazerem isso aqui, ó, no vídeo anterior. Colocar pelo menos até o treze, só para você ter mais noção. Observe, como se quer agora a raiz quadrada de noventa e sete, você deve estar pensando o seguinte, noventa e sete não é um número que se encontra entre oitenta e um e sete? É, a câmera teve que olhar para ver se é verdade o que eu estava falando. É ou não é entre oitenta e um e sete? Sim. Então eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada de oitenta e um. Raiz quadrada de? Sem. Eu sei que a raiz quadrada de oitenta e um vale quanto? Não. Eu sei que a raiz quadrada de cem vale quanto? Dez. Então não parece óbvio que a raiz quadrada de noventa e sete vai ser um número que esteja entre nove e dez? Então eu já sei que vai ser nove vírgula alguma coisa. Daí fica aquela dúvida. Nove vírgula o quê? Então pense, de um até dez, qual que é a metade? De um até dez, qual que é a metade? Cinco. Então faça um teste no borrão. Pega nove vírgula cinco e multiplique para ver o que vai lá. Multiplique. Só para ver. Cinco vezes cinco, vinte e cinco, vão dois. Cinco vezes nove, quarenta e cinco e dois, quarenta e sete. Nove vezes cinco, quarenta e cinco, vão quatro. Nove vezes nove, oitenta e um. Oitenta e um com quatro dá oitenta e cinco. Somando, cinco, sete mais cinco, doze, vai um. Cinco e cinco, dez e um, nove. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, são duas? Então você conta duas casas para a esquerda. Uma, duas. Deu noventa vírgula vinte e cinco, mas eu estava querendo que dê quanto? Noventa e sete. Está meio longe, não é? Então não pegue noventa e cinco. Sei lá. Pega um número maior. Noventa e sete. Pronto. E testa. Sete vezes sete. Quarenta e nove. Quatro. Sete vezes nove. Sessenta e três. Sessenta e três com quatro. Sessenta e sete. Nove vezes sete. Sessenta e três. Vão seis. Nove vezes nove, oitenta e um. Oitenta e um com seis, dá oitenta aí. Sessenta. Somando. Nove. Dez. Vai um. Sete com sete, quatorze. E um. Nove. Duas casas depois da vírgula. Noventa e quatro vírgula zero. Mas eu queria noventa aí. Então tem que ser maior ainda. Então vamos tentar o nove vírgula nove. E multiplica. Nove vezes nove. Oitenta e um. Oito. Nove vezes nove, oitenta e um. Com oito. Oitenta e nove. Nove vezes nove, oitenta e um. Oito. Nove vezes nove, oitenta e um. Com oito, oitenta e um. Ou dez. Vai um. Dezoito. Vai um. Noventa e oito vírgula zero um. Passou ou não passou? Então só pode ser um antes que é nove vírgula oito. Então você sabe que é aproximadamente nove vírgula oito a raiz quadrada de noventa e sete. Então você faz o seguinte. Coloca agora aqui. Duas vezes raiz quadrada de noventa e sete. Quanto que é aproximadamente? Nove vírgula oito. E daí multiplica. Duas vezes oito. Dezesseis. Vai um. Doze vezes nove. Dezoito. E um. Dezenove. Com uma casa depois da vírgula. Dezenove vírgula seis. Aproximadamente. Olha aqui. Símbolo de aproximadamente. Quem que é esse dezenove vírgula seis aproximadamente? A raiz quadrada de quem? Trezentos. Trezentos e oitenta e oito. Entenderam a ideia? Tá. Aí alguém me está falando assim. Tá. E aquele segundo modo. Terceiro modo. Nojento. Que doía do vídeo anterior. Tá bom. Então aqui ó. O. Tá. Acompanhe. Você quer a raiz quadrada de trezentos e oitenta e oito. Como é que era o procedimento que eu havia falado? Prolonga. Prolonga. Divide de dois em dois. Veja o vídeo anterior. De dois em dois. Então. Dois aqui. Um aqui é apenas. Aí você pensa. Aqui. Um número multiplicado por ele mesmo que dê três. Ou chegue próximo de três. Um. Porque dois ao quadrado passa. Que é quatro. Então. Um. Um vezes um. Um. Subtrai. Três menos um. Dois. Baixa. Oitenta e oito. Que é. Tudo isso aqui. Aí o que eu falei no vídeo anterior? Dobra isso aqui. Qual é o dobro de um? Dois. Então você vai ter que pensar em. Vinte alguma coisa. Vezes essa mesma coisa. Para dar duzentos e oitenta e oito. Você vai no borrão. E faz algo. Vinte. Sei lá. Ó. Pensa. Qual é a unidade aqui? Oito? Oito. Tá. Pensa no número. Unidade. Vezes unidade. Que dê próximo de oito. Pelo menos. Que número seria próximo aqui? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Porque não é exato. Bom. Então chute qualquer número aí. Sei lá. Vinte e quanto você quer tentar? Tá. Vinte e oito. Então é vinte e oito. Vezes oito. Pronto. Oito vezes oito. Dezesseis. Dezesseis. É horário. É horário. Oito vezes oito. Sessenta e quatro. Vão seis. Oito vezes oito. Dezesseis. Com seis. Vinte e dois. Tá meio longe, né? Então tentam nove. Nove vezes nove. Oitenta e um. Bom. Oito. Nove vezes dois. Dezoito. Dezoito mais oito. Dá quanto? Vinte e? Vinte e quatro. É isso? Dezoito mais oito. Então vamos lá. Não. Não dá vinte e quatro. Dá vinte e seis, né? Vinte e seis. É horário. Duzentos e sessenta e um. Tá mais próximo. Tá mais próximo? E nove é o maior que você pode conseguir. Então você vai colocar nove aqui. E aqui você vai colocar duzentos e sessenta e um. Vai subtrair. Oito menos um. Sete. Oito menos seis. Dois. Dois menos dois. Zero. Então esse nove você coloca lá. O que eu falei que tem que fazer mesmo com aquilo de cima? Vou pôr aqui para baixo. Não acabei ainda. Pega esse dezenove e dobre ele. Multiplica por dois. Duas vezes nove. Dezoito. Vai um. Dois vezes um. Dois. E um. Três. Dá trinta e oito. Então é trezentos e oitenta alguma coisa. Vezes essa mesma coisa. Que vai ter que dar quanto? Vinte e sete. Cara! Trezentos e oitenta alguma coisa. Já passou? Então o que você faz? Você coloca uma vírgula aqui. Lembra que eu falei que é para separar sempre de dois e dois? Acrescenta dois zeros então aqui. Esse é o algoritmo da raiz. Aí você vai testar lá no borrão. Trezentos e oitenta alguma coisa. Vezes essa coisa para dar dois mil e setecentos. Para você não perder muito tempo então, eu já vou pegar o seis para colocar aqui. Seis vezes seis, trinta e seis, vão três. Seis vezes oito, quarenta e oito. Com três. Quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta e cinquenta e um. Vão cinco. Seis vezes três, dezoito. Dezoito com cinco, dá vinte e... Dezoito. Dezoito com cinco, dá vinte e... Ah, vinte e três. Vinte e três. Aí você pega... Se você colocar o sete, só para você ter uma ideia. Trezentos e oitenta e sete vezes sete. Veja o que vai lá. Sete vezes sete, quarenta e nove, vão quatro. Sete vezes oito, dá cinquenta e seis. Cinquenta e seis, com quatro, dá sessenta, vão seis. Sete vezes três, dá vinte e um. Vinte e um, com seis, dá vinte e sete. Dois mil setecent e nove. E aqui tinha que dar dois mil e setecentos. Ia passar. Então, você só pode pegar o seis. Esse seis que você colocou aqui, é o seis que você vai colocar lá. E observe... Essa é a resposta. Essa é a resposta. Tá bom? Ninguém usa isso aqui, tá, pessoal? Ninguém. Só esse ser idiota que tá. Falando com vocês agora. Agora, quer uma opinião? Os professores vão me matar. Todos, por sinal, vão me matar. Inclusive, a câmera humana tá me olhando já com uma cara brava. Mas eu tenho que falar. É uma babaquice ficar tendo que me mostrar isso daqui. Pessoal, se você entender qual é a essência do cálculo da raiz, qual que é a essência? Ó, qual é a essência da raiz parada de trezentos e treinta e oito? Você tem que arranjar um número. Vou até escrever aqui do lado, ó. Você tem que arranjar um número que elevado ao quadrado de... Então, nesse caso, aproximadamente, quanto? Trezentos e oitenta e oito. Nesse caso, é o dezenove vírgula seis. Dezenove vírgula seis elevado ao quadrado, aproximadamente, né? Ele vai dar trezentos e oitenta e oito. Então, a essência da raiz quadrada é isso. Arranjar um número que elevado ao quadrado é aquilo. Se você entender isso, vamos supor que aqui peça a raiz cúbica. Se você quer arranjar um número que elevado ao cubo, dê o que tá pedindo. Aí você sabe fazer isso. Aí hoje, o que que acontece? Hoje todo mundo tem celular, tem calculadora. Cara, o que que você vai usar o cálculo da raiz quadrada assim na prática? Em lugar algum. A não ser que você esteja fazendo alguma questão, problema, sei lá, apareceu. Aí você tá desenvolvendo, de repente, caiu numa raiz. Você vai ficar fazendo tudo isso aqui pra descobrir a raiz? Claro que não. Você vai pegar o que? O celular e vai calcular. Claro, vamos usar tecnologia a nosso favor. Entende? Isso aqui não vai te acrescentar nada em termos de conhecimento. Claro, desenvolvimento pra enxergar, né? Que tem a proximidade. Mas não vai te servir pra nada isso aqui. O meu medo foi você falar que o outro modelo era melhor do que esse aqui. Por isso que eu vou... Qual modelo que era melhor? Esse que você mostrou agora? Eu não falei que era melhor. Não, não, não. O meu medo é que... Eu não falei que era melhor. Ó, tô colocando a palavra na minha boca, pessoal. Não falei. Eu falei que isso aqui, inclusive, eu acho nojento demais esse algoritmo. Escuta o que eu acabei de falar. Ok. Eu imaginei que você iria concluir que aquele... Ah, isso aqui é... É, por isso que eu tava olhando tem cara feio. Só, a Cameruma não me conhece. Ok. Beleza? Tá? Só foi mais um exemplo. Tchau, vocês.